E por que você tá careca? Você vai fazer o fuzileiro que corta o cabelo assim? Ah, então... Ah, por quê? Ah, depende, né? Você fez uma promessa? Sim. Então se prometeu, tem que cumprir. Exatamente. Prometeu, tem que cumprir. Dois promessas. Raspeio o cabelo e vou ficar 30 dias sem açúcar. Você conseguiu o que você queria? Tô conseguindo. Tá conseguindo? 18º dia. Isso, não fraqueja. Não consegui. Pelo menos a minha promessa que eu não tenho. Não é só fazer e ficar esperando, não. Tem que fazer as coisas que aconteceram. Que nem a gente faz o curso, ainda é DP1000, então tem o CFC. Que é o curso de promoção pro comandante. Aí no começo do ano a gente teve a prova. Aí eu falei, né? Conversei comigo mesmo, com Deus. Falei, se eu passar nessa prova, tô fazendo uma promessa. Eu rapo a cabeça. Foi. Passei e rapei. Rapei duas semanas direto. Foi? Boa. Mas você fez a sua parte também, né? Sim, claro. Estudei. É, porque nada vem de graça, né? Não. Nada vem de mão beijada, assim. Não, nada. Tudo tem que ter um sacrifício. Sim, sim. É isso? Boa sorte na jornada. Um abraço pra vocês. Tchau. Boa sorte na jornada, é saudita? Sim, sim. Hein? É Kwai? Onde que é? Vocês fazem da organização, essa pulseira? Por que a minha é amarela? Somos VIP, né? Exatamente. VIP? Sim. Eu acho que esse amarelo é mais VIP, hein? Qual que é mais VIP aqui? Qual que é mais VIP, será? Não sei. Tudo bem? Você que é o comandante, Guerreiro? Eu que sou. Você é o Sheik. São José do Rio Preto. Isso. Foi bom. Obrigado.